Eu acho que o PSD tem boas razões para poder esperar um resultado em Viena do Castelo, melhor do que aquele que teve em 2013, e nomeadamente contando o número de mandatos de presença de câmara, não quero estar agora aqui a particularizar, como compreendem, mas a expectativa que temos é uma expectativa positiva, acho que vamos crescer em número de câmaras em Viena do Castelo, temos essa possibilidade, mas também em juntas de freguesia, isso para nós também é importante, as duas coisas são importantes para o objetivo que temos, mas sobretudo para podermos servir melhor as populações, que é o nosso desejo. Essa é a meta também para o resto do país, já agora estamos a começar o período oficial de campanha, também é essa a meta para o país como um todo? Não altero uma vírgula àquilo que está na nossa estratégia nacional e que é conhecido, está repetido vezes suficientes, eu acho. Queremos ter o maior número de mandatos em câmaras municipais, em juntas de freguesia, isso para nós é ganhar as eleições, é ter, portanto, o maior número de mandatos que qualquer outro partido tomado individualmente. Você está mais animado hoje depois desta recepção aqui nos Arcos Pontes? Eu não estava desanimado e, portanto, não estou mais animado hoje do que estava ontem, mas fico sempre muito satisfeito quando vejo que há uma boa capacidade de mobilização do nosso partido, que as pessoas não aparecem por dever de ofício, aparecem entusiasmadas, querem estar associadas às nossas atividades, por um lado, e, por outro lado, também ver que o PSD consegue reunir, em muitos sítios, uma adesão popular também grande e isso não é indiferente aos lugares que são desempenhados pelos nossos autárquicos. O PSD é um partido que tem uma implantação autárquica que não se compara a outros partidos, só ao nível do Partido Socialista, são os dois grandes partidos em termos nacionais de implantação autárquica. Nós esperamos nestas eleições poder suplantar o resultado do Partido Socialista, mas, sobretudo, o sublinhado que eu quero fazer é que isso se deve sempre à ação dos nossos autárquicos e cada caso é um caso, mas em todos os casos nós temos uma marca de água que é o de servir os outros, procurar sempre estar o mais próximo possível, pensar no futuro mais do que no dia a dia que passa. Temos muitas câmaras municipais em que, por exemplo, o PSD andou quatro anos a pagar dívidas do passado, mas isso era para nós importante, para poder no futuro libertar esses conselhos para outras atividades, para outros investimentos e fazêmo-lo com enorme esforço, mas também com enorme satisfação. Ainda ontem estive, depois a acabar o meu dia, num conselho que era o de Alijó, por exemplo, onde o PSD esteve praticamente quatro anos a pagar dívidas herdadas, mas isso abre agora a perspetiva para outras coisas. Aqui nos Arcos de Valdeves, felizmente, não é esse o caso, mas é o caso de um conselho onde nós tivemos uma ação extraordinariamente dinâmica em acima de uma herança boa, que também já era do PSD, num ciclo novo que se abriu. Há pouco no seu discurso sobre a questão de estas eleições acontecerem num ambiente diferente daquelinha que aconteceram em 2013. Já agora, como é que viu as palavras de felicitação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quanto à subida do rating, dando também os parabéns ao seu governo, não só ao atual, mas também ao seu governo? Eu julgo que o Presidente da República fez uma coisa que é correta, que foi cumprimentar toda a gente, acho que isso é, digamos, uma forma muito diferente daquela que nós encontramos no governo, que foi assim uma forma um bocadinho facciosa e até mesquinha de registar um resultado que foi muito importante para Portugal, é o primeiro de vários resultados muito importantes para Portugal e pelo qual os portugueses se esforçaram muito, também no tempo em que eu estive no governo. Portanto, isso parece-me ter sido uma observação que contrasta bastante com aquela que nós encontramos na regação do governo. Há uma notícia hoje que dá conta de 4 mil pedidos de vistos de imigrantes. Do seu ponto de vista, é necessário mudar a lei da imigração? Ora bem, eu chamei a atenção para os riscos que estas alterações introduzidas na lei da imigração podiam trazer para o país, nomeadamente em termos de segurança. E chamei a atenção para isso justamente em agosto, num discurso que fiz no Pontal, e que a generalidade dos partidos que apoiam o governo criticou. Os dados que vêm hoje a público são dados, para já, que indicam que pode realmente estar a registrar-se um efeito de chamada com essas alterações. E esses efeitos de chamada são arriscados, de chamada de pedidos. É ainda cedo para saber se isto significa apenas um conjunto de pedidos que estavam mais ou menos na gaveta e que de repente apareceram todos, ou se vai continuar. E se realmente as alterações que foram introduzidas significam, no fundo, que estamos a criar oportunidades no país para pôr, não em causa a abertura do país, que foi sempre um país aberto, mas a segurança do país. E é sabido que o PSD tem uma visão muito crítica desta matéria, e não deixaremos na Assembleia da República de ponderar a possibilidade de solicitar alteração legislativa, de modo a poder tornar menos arriscada a posição do país, sem com isso a transformar, como ela já não era, uma posição de país fechado, à mobilidade e menos aberto, portanto, à circulação das pessoas. Não tem-me ouvir, outra vez, críticas de xenofobia? Eu acho que há coisas a que as pessoas percebem que não se deve responder, porque são realmente tão absurdas que não vale a pena estar a perder tempo a responder a essas questões. Mais alguma questão? Havia uma que eu gostaria de chamar a atenção e que está relacionada com uma conferência de imprensa que ontem o Sr. Ministro das Finanças fez, para apresentar um relatório de um grupo de trabalho sobre as questões da supervisão em Portugal. O PSD fala com muito à vontade nesta matéria, até porque tomou a iniciativa de apresentar um conjunto de alterações que pretendem justamente responder à necessidade de aperfeiçoar mais os mecanismos de supervisão, aprender com os erros do passado, de alguma maneira, e agora que não estamos a legislar em cima do joelho, em cima de um caso em particular, poder juntar as conclusões das diversas comissões de inquérito e poder realmente contribuir para uma melhoria do nosso sistema de supervisão. O Governo ontem, como eu disse, apresentou o relatório do grupo de trabalho e pô-lo à discussão pública. Não sabemos, portanto, ainda se o Governo se identifica ou não com aquelas conclusões do relatório do grupo de trabalho. E não sabemos se as coloca à discussão como sendo a sua proposta ou como uma proposta técnica que o Governo depois avaliará e determinará em que medida é que vai ou não tomar como suas algumas daquelas propostas. Mas quero chamar a atenção para dois aspectos mais relevantes. O primeiro é que é decisivo saber se nesta matéria da supervisão o Governo quer realmente fazer alterações de conjuntura embalado pela maioria conjuntural que tem ou se procura um entendimento de regime nesta matéria. Aquilo a que se chama, normalmente, um largo consenso nacional à volta destas matérias. Acho que este vai ser mais uma espécie de teste ácido para saber se a conversa sobre consensos importantes no regime é apenas conversa ou se realmente se procura aqui algum entendimento. Em segundo lugar, dizer que como nós já temos propostas, já se sabe o que é que o PSD defende nestas matérias. Não sabemos ainda o que é que o Governo vai defender. Mas, na proposta que o Grupo de Trabalho faz, há uma matéria que não tem de todo o nosso apoio ou a nossa adesão, que é de procurar trazer o Governo para a supervisão financeira. Nós achamos até interessante, já no passado considerámos possibilidades desse tipo, de reforçar a independência dos reguladores, nomeadamente através, por exemplo, da nomeação feita a partir do Presidente da República, que não meramente do Governo. Não nos opomos, em princípio, a essa questão. Não achamos que ela possa ser vista desenquadrada de uma revisão constitucional, na medida em que isso mexe, evidentemente, com o equilíbrio de poderes entre órgãos de soberania e, nessa medida, não podemos ter soluções desgarradas. Mas admitimos, perfeitamente, que numa futura revisão constitucional se possa considerar a possibilidade de alguns reguladores, que não apenas estes, possam passar a ser nomeados pelo Presidente da República. Isso, como digo, tem de ser visto no conjunto do equilíbrio de poderes entre órgãos de soberania, mas estamos abertos a essa discussão. Mas isso é contrário àquilo que o Grupo de Trabalho diz pretender. Aumentar a independência destas instituições é o oposto de as governamentalizar. E, portanto, de um lado, sugerir que seja ao Presidente da República, tem que a nomear com uma audição que seja incluída vinculativa no Parlamento às pessoas que vão exercer esses lugares, para garantir, digamos, a sua independência. E depois pô-las no mesmo órgão em que o governo passa a estar no Conselho dos Supervisores. Ora, o governo não é supervisor. Portanto, não pode ter, porque isso é uma perversão, é um passo atrás e mais é um desacerto relativamente àquilo que se passa ao nível da União Europeia. O caminho que se fez na União Europeia, como todos sabem, é até o inverso. É o de criar mecanismos de supervisão independentes dos governos para que possa, no futuro, haver decisões de supervisão que não impliquem riscos para os contribuintes, que às vezes os governos são tentados a assumir. Portanto, para nós é muito importante, é uma pedra de toque. Se o que queremos realmente é reforçar a independência dos supervisores, depois não podemos fazer um Conselho de Supervisão onde está o governo. significa isto, portanto, que nós não podemos estar a legislar nesta matéria apenas porque há a preocupação, e ela foi sentida da parte dos partidos da geringonça, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, de terem pouco apreço pelo atual governador. E, portanto, vamos pôr alguém em cima do governador a mandar no governador do Banco de Portugal. Se vamos reduzir as alterações à supervisão a este tipo de motivações, a nós parece-nos um mau caminho. E, portanto, eu desaconselharia fortemente o governo, que ainda não tomou posição nesta matéria, desaconselharia o governo a seguir um caminho desta natureza. O governo tem um papel na estabilidade financeira, já hoje integra um órgão que reúne também supervisores e que visa acompanhar a estabilidade financeira, mas não a supervisão. A supervisão deve ser independente do governo, assim se deve manter, embora nós admitamos, e já apresentámos propostas nesse sentido, que seja necessário melhorar a coordenação entre supervisores, nomeadamente ao nível daquilo que se chama supervisão macro-prudencial, enfim, há um calão muito grande que as pessoas não percebem, mas que aqueles que têm mais interesse por estas matérias depois poderão seguir com mais detalhes, se entenderem. Mas o que no fundo significa isto? A supervisão deve caber aos supervisores, a estabilidade financeira cabe ao governo e aos supervisores, mas não podemos misturar as coisas. Sou pena de não apenas retrocedermos muitos anos, como também andarmos ao arrepio daquilo que se passa ao nível da União Europeia. Obrigado também.